Olá, é um prazer estarmos juntos novamente e hoje eu quero fazer um trabalho diferente com vocês, diferente daquilo que a gente está acostumado a falar aqui no nosso canal, mas eu também quero pedir o seu apoio e a sua colaboração. Esse é um trabalho da Universidade Uninter e eu sou aluno de RU número 358240, Edson Dantas dos Reis, conforme todos vocês conhecem, me conhecem como o ancião. Eu faço o curso aqui no Polo em Hortolândia, São Paulo. Bom, e o nosso trabalho hoje vai falar um pouquinho sobre as mulheres. Eu quero cumprimentar todos vocês e agradecer ao mesmo tempo pela sua cooperação, pelo seu like, pelos seus comentários. Deixa aí o seu comentário que eu tenho certeza que ele vai ajudar muito. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre Carolina Florence, mais que uma rua movimentada em Campinas. Esta é uma rua que está ali na região do bairro Vila Nova e que dá sequência à estrada que vai para Paulínia. Quem está aqui na grande RMC conhece. Antes, porém, eu quero falar um pouquinho sobre o papel das mulheres. Quando Deus cria o homem, Deus cria a mulher, né? E ambos formam um só, uma só carne. Ou seja, um complementaria o outro. Mas com o desenvolvimento das sociedades patriarcais, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que a figura feminina, ela foi sendo cada vez mais suprimida. E, ao mesmo tempo que a figura feminina é suprimida, muitas mulheres, elas se manifestam durante a história. Então, nós temos, por exemplo, algumas mulheres que a história relata que foram mulheres além do seu tempo. Nós podemos falar, por exemplo, em Nefertiti, no Egito. Nós podemos falar de Cleópatra, em Roma. Podemos falar da rainha Nzinga Miband, onde hoje é Angola. Podemos falar de Dandara, esposa de Zumbi dos Palmares, uma grande guerreira pelos direitos. Preferiu morrer a ser escrava. Então, nós temos muitas mulheres que foram à frente do seu tempo e que lutaram. E talvez você conheça mulheres como essas. Mulheres que, embora respeitem, elas, ao mesmo tempo, sabem se impor. E eu creio que muitas mulheres com quem estou falando já têm essa consciência, uma consciência necessária. Afinal de contas, não existe superioridade masculina e nem inferioridade feminina. Bom, mas a nossa personagem, Carolina Florenci, como está escrito o nome da rua, na verdade ela se chama Caroline Marie Caterine Krug. Ela nasceu em Cússia, no sul da Alemanha, em 21 de março de 1828. Era filha de João Henrique Krug e Elizabeth Krug. E ela também tinha um irmão chamado Jorge Krug, que fundou a escola Culto à Ciência aqui em Campinas. E, ao mesmo tempo, foi alguém que deu uma grande força para que ela também fundasse a sua própria escola, o Clorégio Florenci. Ela se casou, teve sete filhos, casou-se com Hércules Florenci. E ela sempre almejou ser educadora, sempre almejou ser educadora, professora. E isso é muito importante. É uma das profissões mais belas que existe. É um professor. Afinal de contas, o que seria das outras profissões se não houvessem professores? Na verdade, o que seria um dos economistas sem professores? O que seria do presidente da república sem professor? O que seria do mundo sem os mestres? E ela almeja isso. Então, ela já, desde os seis anos, ela começa a estudar e ela é muito frequente na escola. Ela frequenta uma escola chamada Rupel e, depois, ela começa a frequentar uma escola para moças. Ela foi discípula de um discípulo de Pestalose. Eles imigram para o Brasil em 1852. Porém, ela havia acabado toda a sua instrução e, aqui, ela deseja, conforme dito, ser uma professora. Ela funda o colégio Florence em 1865, no centro de Campinas, onde hoje é a rua José Paulino, com o Benjamim Constant. O colégio, ele foi visitado pelo imperador Dom Pedro II, ganhou notoriedade em 1875 e também em 1886. Porém, o colégio teve que mudar-se para Jundiaí, devido ao prosseguimento do isolamento que se formou aqui por conta da praga que atingiu o Brasil nesta época. Em 1907, ela retorna para a Europa para tratamento de saúde. Morre em 1913, aos 85 anos. Assim como Cora Coralina, ela trabalha até o último suspiro, até não poder mais. Uma mulher, realmente, à frente do seu tempo. Faleceu em Florença. E o que é que nós, aqui, deste curso, estamos almejando com isso? Trazer essas mulheres do anonimato. Uma rua é muito pouco para o que essa mulher fez. Então, a sugestão seria, talvez, uma praça com o busto dela, com a história dela. Seria muito interessante para trazer a memória dessa grande professora, uma educadora, que ajudou muito a cidade de Campinas, principalmente aí na segunda metade do século dezenove. Portanto, eu quero agradecer a vocês que acompanharam esse vídeo. Muito obrigado. Gostaria que você compartilhasse, deixasse os seus comentários. É uma curiosidade interessante, não é? Afinal de contas, eu, por exemplo, quando passo em alguns lugares, eu sempre fico procurando quem foi tal pessoa. E é interessante que tem uma rua em São Paulo que eu já frequentei muito, chamada Rua Conde de Sarzedas. Até hoje eu vou lá, eu não sabia que era o Conde de Sarzedas. Mas, estudando, eu aprendi que ele foi um governador da Capitania de São Paulo durante o Brasil Colônia. Olha como é bom a gente aprender. Muito obrigado a todos vocês. Curtam, espalhem, compartilhem. Deixem os seus comentários aí, que os seus comentários são muito interessantes. Eu vou tirar um print deles e vou mandar junto com esse trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês.